E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Frostborn Hoje eu tô com a presença do meu camarada Balto e nós vamos invadir com força, com violência O canal dele vai ficar aí na descrição, primeiro link, a parada aqui vai ser insana Nós vamos arrancar o cucurucu de geral, porque nós vamos fazer um estrago nesse jogo Vamos fazer várias invasões aqui junto, nós estamos na mesma família e o bicho vai pegar, galera O bicho vai pegar, então arrebenta no like, tão junto, galera, e vambora continuar essa parada aqui Que a cobra vai fumar agora Vambora que a cobra vai fumar, espero tuba, Balta Aí lá embaixo na tumba, geral na tumba, não dá não, hein Não dá pra fugir não Exenta tudo, fi É, rapaz Uma vez que eu fui sozinho, já tinha um tanto de cara lá E caraca, eventos Eu mostrou um evento aqui Ruínas foram visitadas em diferentes partes É aí, um evento diferente, vamos botar pra mostrar aqui pra gente ver Vamos lá, vamos lá E tem player também, vai ter uns loot, vai ter uns kill E médio, mas é médio, então são poucos Entendeu? Vamos pegar geral, peraí, vamos contar de um pra entrar e cair junto lá Pra um não entrar sozinho Vamos lá, um, dois, três e já Uh, moleque, vamos partir com tudo Já tô com controle na mão Eu sei que você aqui é um labirinto Ah, tu já vê aí? Já, já, já Tem que dar zoom que tu falou? Eu já tenho um play aqui, ó Ah, mas eu não cheguei no mapa Cadê tu? Já matei um play aqui Ó, vou ter aqui, ó Ó, ó, ó Ó, fugindo, fugindo, fugindo Morreu Eles tão fugindo Não vai fugir não Mas dá pra fugir? Sei lá, ó Acho que tem que... Ah, a gente vai batendo e vai acabando a energia dele Ah, moleque Caraca Nossa senhora Nossa senhora Opa, ali, ali, ali Olha, tá aqui, ó Tá aqui Entraram, entraram Caralho, como é que fugiu assim da gente? Esse aí acabou de entrar agora Deixa ele morrer Olha lá, olha aí Zumbi pegando ele E ela entrou o bagulho errado Agora já era Não dava a minha aí não, Balda Pera aí Pegou ele não? Tá quase, tá quase Cara, tem vários zumbis aqui, mané Tá, tem um tanto vindo atrás de mim, né Porra, vou ter que meter o pé aqui, mané Caraca Nossa, olha o zumbi matou ele Matou ele? Ajuda o tubo aqui, mané Deixa eu subir, pera aí Eu tô todo pouco cheio de zumbi aqui, né Invoquei um bichinho aí, ó Tirando flecha, ó Ele não tem nada Ele não tem nada Vamos aqui dentro No loot Pera aí Tem um lootzinho aqui Deixa eu ver o que tem aqui de baixo Já é Já é Aí, tá vindo o play aí? Caraca aqui Safado, mano Você é zumbi Mas é melhor a gente ficar junto, né Então vai, então Eu tô aqui Tô aqui, mano Tô dominando Aqui não tem nada Ele ali dentro ali, ó Vamos pegar... Ih, já viu a gente aqui Aqui, mano Já tá vindo Pega eles Porra, muito fácil, mano Matar eles assim Por aqui, ó Então por aqui, volta Vai pegar então Já era Já veio Vem, vem, vem Vamos pegar ele aqui Aí tem um tirando flecha aqui Show Beleza Vamos lá Vai lá, vai lá, vai lá que eu pego ele aqui Já peguei ele aqui Show Cara Peraí que eu vou usar aquela magia Ah, é Vou usar também Deixa eu usar em você aí Beleza Pegou aí Pô, tinha um osso ali dentro Vamos lá no outro lá É, eu também Aqui, ó Aqui, ó No outro eu também peguei Agora tem que ficar esperto E te chegar a play aqui, mano Aqui, ó Pega esse daí Pega esse daí Ih, moleque Caralho, meu jogo Tá topzera demais, mano Tá topzera demais mesmo Beleza Peguei Vou deixar essa parada aqui Que eu não quero Vou deixar a corda aqui também Vou começar a paradinha aqui Não, mas porque depois Se tiver aí Tem pra pegar, mano Pô, o lootzinho aqui Não tá bom não, né Tirando do spray Cara, tu tá Esse daí Pegou alguma coisa boa? Não, isso aqui é acertável Ah, é Tem mais pra cá, mano Tem não? Ih, tem mais Caralho, o mapa é grande, Balta É, ó Tipo Uma beirinta estranquinha Vou matar logo Esse zumbi aqui por trás Aqui, de 30 Olha lá, ele vindo Olha lá, ele me viu Ele me viu Olha lá, tem outro cachote lá Eles vêm pela parede E agora? Ih, rapaz É melhor esperar aqui, Balta Ah, esse loot aqui é diferente, hein Tem dois loot, velho Vamos abaixar de pegar logo esse aqui Pra gente evitar de perder Tem dois lootzinhos Por onde entra essa desgraça? Tem que dar a volta Eu vou invocar o espírito aqui Aqui Aquele arqueiro ferra a gente, né, mano? É, põe o exefe Caraca, malandro Nossa, tem hoje até Tem um vindo aí na tua direção Caraca Deixa eu curar aqui Beleza Pegar ele, pô Deixa que eu pego ele aqui Tô com um Beleza E é facinho de matar eles, né, cara? Caraca, ele ali Tá boladão Pô, a gente podia pegar a arma deles, né, cara? Nossa, cê da hora demais Pega esse baú aí que eu pego outro lá Beleza, beleza Cê da hora Porra É, domina Eu acho que Nós matamos todos ali De repente Não Não dá pra eles Como é que se diz? É... Deixa alguma coisa aqui? Não, não, não tem Tinha quase nada aí também Eu acho que não vem mais player Nós já matou Deu limite É, deu limite Isso aí Pode ser Então limpamos o evento, mano Limpamos o evento Ó Limpamos o evento Ih, caraca É na flecha, safado Na covardia, não E esse armamento que eu tô aqui, Balta Ele dura bastante, mané É, eu tô vendo aí Que só essa energia tá de boa, filho Ainda vou pegar essas É, achei que já foi tudo, hein Já foi? Ih, 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 ih Ó